E aí, Lux aqui, como vocês viram no título, hoje nós vamos ver 5 animes Isekai onde o protagonista é subestimado, porém, ele é apelão. Típico anime onde o protagonista brota num mundo paralelo como um cara diferenciado, alguém que pode mudar o rumo daquele mundo. E eu nem preciso dizer que os animes dessa lista de hoje são muito bons né mano, porque na moral, eu só trago o anime brabo pra vocês. E pra você que quer saber o nome do anime da Thumb, ele é um anime bônus, em algum momento aleatório do vídeo ele vai aparecer na sua tela. Tudo que você precisa fazer é ficar atento pra você pegar o nome. E mano, deixa aquele comentário maroto e me ajuda a bater a meta de like, que é um like pra cada conta que você tiver no YouTube. Agora chega de me diga like e bora logo pro vídeo. Bom mano, no primeiro anime da lista surgiu a doença de insônia 60 anos atrás e essa doença tava afetando toda a população, fazendo com que eles ficassem vários dias acordados. E lógico que a humanidade desenvolveu um medicamento pra combater essa doença, só que esse medicamento teve como efeito colateral transformar as pessoas em vampiros. E no tempo atual do anime, os vampiros tem que usar um colar que alarma quando eles ativam seus poderes ou atacam uma pessoa, daí a polícia vem dar um checkmate no vampiro. E o nosso protagonista é um meio vampiro que devido a alguns acontecimentos na história, se juntou com seus amigos vampiros pra assaltarem um banco. Tava tudo tranquilo, só que na fuga o colar da mina que o protagosta disparou o alarme dando a localização deles. Aí o protagonista pega ela e foge da polícia, mas ele acaba sendo pego por uma equipe especial que é comandada pelo pai dele. Daí eles foram presos, levados ao tribunal, julgados e receberam pena de morte. Só que o protagonista acorda em um container com duas pessoas e quando o container se abre, eles se deparam em um galpão com várias pessoas portando armas. Basicamente, velho, todas as pessoas ali são vampiros que foram condenados à morte. E lá o prota se encontra com a mina que ele gosta e com seus amigos. Minutos depois, eles foram atacados por criaturas estranhas e o prota usa seu poder de meio vampiro pra lutar contra elas e proteger a mina que ele gosta e uma garota aleatória que ele conheceu lá. Quando ele consegue sair desse galpão, ele avista um dragão sobrevoando o céu e descobre que eles foram parar em outra dimensão. Onde eles precisam despertar e usar seus poderes de vampiro pra sobreviver. É um anime bem da hora, mano. Recomendo. Agora, no segundo anime da lista, cara, nós temos dois protagonistas, o Fujiwara e a Mary. Mas começando pelo Fujiwara, ele é um estudante do ensino médio que tem uma estranha habilidade de ver a aura das pessoas. E recentemente, ele vem sonhando com ele sendo atacado por um exército de gatos. Tudo começa com ele acordando, se arrumando, tomando café e indo pra escola. Lá ele assiste todas as aulas e volta pra casa. Só que no caminho de casa, a Mary acaba caindo por cima dele. Daí ela levanta e sai procurando pelo chapéu que ela perdeu. Logo em seguida, o Prota encontra o chapéu dela e é sugado pra outro mundo. Lá ele é atacado por um demônio do sonho, que quer usar o corpo dele como receptáculo pra ir pro mundo humano fazer atrocidades. Só que do nada, a mina que caiu em cima dele brota lá e começa a lutar contra o demônio do sonho pra levar o Prota de volta pro mundo real. Depois da luta, o Prota descobre que ela não tem onde morar e convida ela pra ir morar na casa dele junto com ele. Basicamente, mano, essa mina é um demônio que saiu do mundo dos sonhos. Só que diferente dos outros demônios, ela não precisa de um hospedeiro pra vir pro mundo humano. E o Prota vai dar um significado pra vida dela, porque até então ela não tinha nenhuma perspectiva de vida. Ela tava só existindo ali com o único objetivo de voltar pro mundo dos sonhos. Porque durante 10 anos vagando pelo mundo humano, o Prota foi o primeiro cara a estender a mão pra ela. E gente, vários demônios tão conseguindo hospedeiros e vindo pro mundo humano. Tá praticamente se tornando um Battle Royale entre demônios. Daí você vai acompanhar o Prota usando o poder dele de ver a aura das pessoas pra descobrir quando um demônio do sonho vai aparecer. E lutando junto com a Mary contra eles pra proteger as pessoas do mundo humano. Calma, você não pausou o vídeo, eu que tô pausando pra te passar o anime da Thumb. Eu cumpro com a minha palavra. Então mano, deixa o like e aquele comentário maroto pro vídeo ter um bom alcance. Agora, fiquem com o resto do vídeo. Bom mano, no terceiro anime da lista, velho, nós temos Oda Nobuna. Que vai nos contar a história de um carinha muito viciado em jogos da era Sengoku. Daí certo dia ele dormiu enquanto jogava e acordou 450 anos no passado. Justamente no período Sengoku. E ele chega lá no meio do campo de batalha entre dois clãs. Quando ele foi tentar fugir, um cara que tava ajudando ele acaba sendo atingido por uma bala perdida. E morre. Nesse momento ele descobre que esse cara é o Toyotomi Hideyoshi. O cara que ficou responsável por ajudar Oda Nobunaga a unificar o Japão. Logo em seguida ele salva uma linda garota usando o celular dele como blefe. Daí chega as forças aliadas e faz o inimigo recuar. Nisso ele descobre que a história tá um pouco diferente do que ele conhece. Porque gente, todas as figuras famosas do período Sengoku agora são garotas. E a mina que o Prota salvou é ninguém menos que Oda Nobuna. E ele decide tomar o lugar daquele cara que faleceu no início da explicação. Pra ajudar ela a unificar o Japão. Basicamente, mano, o Prota é o cara mais roubado desse mundo. Porque como ele veio do futuro e é muito viciado em jogos do período Sengoku. Ele sabe tudo o que vai acontecer na história. Ou seja, ele pode montar estratégias pra derrotar qualquer inimigo desse mundo. E é exatamente isso que você vai ver aqui. O Prota montando estratégias pra evitar que ela sofra um golpe de estado. E pra garantir que ela se torne a governante do Japão. A pessoa que vai unificar o país. É um anime maravilhoso, velho. Com bastante ação e uma pequena pitada de romance. Que provavelmente você vai curtir. Agora, bora pro próximo anime da lista. O quarto anime da lista começa nos introduzindo que a humanidade vive na fronteira do espaço. Em um lugar chamado Avalon. O Belo Paraíso. Onde eles são treinados desde criança pra se tornarem cadentes e lutarem pra defender Avalon. Porque, gente, eles são atacados constantemente por uma forma de vida que ameaça a segurança de Avalon. Daí, no meio de uma batalha contra essas criaturas. O grupo do protagonista acaba ficando em desvantagem e são obrigados a recuar. E o Prota fica lutando pra ganhar tempo pros seus companheiros conseguirem recuar em segurança. Mas, quando ele foi recuar, ele foi atacado e sugado por um buraco de minhoca. O frame é cortado e mostra a mecha dele em um galpão de uma cidade chamada Gargantia. Um grande navio. Onde eles querem desmontar a mecha do Prota pra estudar em ela. Porque ela tem uma tecnologia muito à frente da deles. Basicamente, velho, o Prota foi parar em um planeta coberto de água. Daí, ele acorda e descobre que eles falam em uma língua diferente. E espera chegar a noite pra ele conseguir sair da mecha sem causar confusão. Só que, mesmo assim, ele foi encontrado e teve que pegar uma mina como refém pra conseguir negociar com as pessoas desse planeta. Após a negociação, ele se torna amigo da mina que ele pegou como refém. E ela pede ajuda dele pra defender Gargantia. Porque, direto, eles são atacados por piratas. E, a partir daí, você vai ver ele lutando pra defender Gargantia, aprendendo a falar o idioma deles e aprendendo sobre a cultura da cidade. Enquanto ele procura uma forma de voltar pro mundo dele pra defender Avalon. E a mina que ele pegou como refém vai ensinar ele a dar valor na vida. Porque, até então, ele só lutava na linha de frente. Ele foi privado de ter sentimentos. Mano, eu assisti esse anime recentemente e, apesar dele ser de mecha, eu gostei pra caramba. Então, recomendo. No quinto e último anime da lista, nós acompanhamos um carinha que foi convidado pelo seu irmão pra jogar um MMORPG de realidade virtual. Dito isso, ele loga no jogo e se encontra com o NPC do lobby. Que ajuda ele a se registrar e a escolher seu personagem. Logo em seguida, ele ganha os itens iniciais do jogo e uma gema que vai chocar e se tornar seu familiar. Daí, ele escolhe a cidade do game onde o irmão dele tá e é teletransportado pro mundo do jogo. Chegando lá, enquanto ele procura pelo seu irmão, ele se encontra com a mina que também tá procurando pela sua irmã. E ela dá um meio de contato pra ele se comunicar com ela, caso ele ache a irmã dela. E, nesse momento, uma quest de nível 5 é ativada. Basicamente, mano, essa mina e a irmã dela são NPC e ele precisa achar a irmã dela e trazer a insegurança pra cidade, pra completar a missão. Porém, essa é uma missão de nível alto, pra se fazer em grupo. E como ele é um jogador iniciante que só tem os equipamentos básicos que o próprio jogo disponibiliza, ele vai no ponto de encontro que ele marcou pra se encontrar com seu irmão pra pedir ajuda dele pra completar a quest. Lá, o irmão dele fala que a mina que ele precisa encontrar provavelmente está em um pomá que foi tomado por monstros. Daí, eles vão lá e salvam elas de um ataque de monstros insetos. Só que, logo em seguida, surgem dragões centopeias. E, depois que o irmão do Proto é atacado, ele se vê encurralado e foge junto com a mina que ele precisa salvar. Só que, no caminho, eles são alcançados por um dragão centopeia. E, quando ele tava quase falecendo, o familiar dele desperta em forma de uma garota. E o Proto usa ela como espada pra derrotar o dragão centopeia. E, assim, termina o primeiro episódio. Pra você saber o que vai acontecer, basta você embarcar nessa aventura de fantasia medieval. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Tem vários animes da hora nessa lista. Eu espero que vocês tenham encontrado algum anime novo pra assistir. Que, na moral, isso é o mais importante desse vídeo. Se ele foi útil pra você, de alguma forma, você tá ligado, né, mano? Não esquece de deixar aquele comentário maroto, aquele like e se inscrever no canal pra você continuar pegando os próximos vídeos. Um ótimo dia a todos assistindo animes. Falou e até o próximo vídeo, que vai estar saindo em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho